Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Dark Souls, né, depois que a gente derrotou lá o Gapin Dragon, né, o dragão lá de Deaths, aí faltou eu vir aqui pra Firelink, né, pra gente encontrar o mestre Pyromancer, né, então vou falar com ele aqui, pegar a luva, né, ele fala que ele vai ensinar, se você já for Pyromancer, você fala com ele só pra ele abrir a loja, né, se você não for, você tem que responder aqui pra ele também, do jeito que eu outra vez vou fazer uma pergunta pra você de sim ou não, não tem pra Hortan se você, ah, você pode responder de novo, até geralmente não lembro, ó, hum, eu acho que é não agora, é, se você não é Pyromancer, você diz não, que ele pergunta se você vai ficar com vergonha de aprender magia e tal, aí você fala que não, ele te entrega a luva, se você já for Pyromancer, você põe, é, que ele vai perguntar se você quer, que ele diz, ele te ensine outras magias, né, aí você põe sim, aí ele vai abrir aqui, é, modificar equipamento pra você upar a luva, como eu não vou ser Pyromancer, eu não vou upar a luva, tá, eu só vou comprar aqui, ó, tá vendo, ele tem esfera de fogo, combustão, combustão é boa, né, pele de ferro, tem várias coisas aqui, eu só vou comprar uma bolinha de fogo mesmo, normal, tá, bem simples, bem fácil, só pra, só pra ter, mesmo, só pra formar os Green Titanite, porque lá em Deaths, né, aquelas golesmas, é mais fácil me matar com fogo, aí ao invés de ficar comprando resina, você pega e usa a luva aqui, ó, vou colocar a luva, já vou colocar a bolinha de fogo ali, eu tirei as magias, ó, né, que eu não vou usar mais mesmo, só usei aquela vez, e tá aqui, né, coloquei no guarda-arma, aí é só, opa, o milagre não vai usar, né, aí é só tacar, Pyromancer, como eu disse, não tem requisito, qualquer personagem que você fizer, você pode usar a Pyromancer, né, o grande poder dela vai aumentando conforme o seu nível da luva, né, da luva você pode upar ela até mais 15, aí com esse, né, esse Pyromancer, né, ele vai, ele upar ela até mais 15, é caro pra caramba, e depois, mais à frente, é, você vai fazer algumas coisas no jogo, vai aparecer uma outra Mestre Pyromancer, e aí esse daqui também, também pode ser que ele suma daqui, mas aparece uma outra Mestre Pyromancer, pra você justamente upar ela pra Flame, né, você vai transformar a sua luva em Flame, que é uma outra modalidade, né, seria o, como se fosse a luva mais 16, por assim dizer, e aí você vai upar a Flame até mais 5, ou seja, você upar ela até mais 15, e depois você upar ela mais, é, 5 levels de Flame, vamos ver se o Raco dropa alguma coisa pra mim, não, né, então, eu vou lá pra Deaths de novo, vou até mostrar aqui, né, vou aproveitar, vou mostrar, não fiz o caminho pra vir, vou, vou aproveitar aqui, e eu vou formar os Green Titanites, Green Titanites serve pra 3, 3 tipos de armas diferentes, pra você fazer arma de fogo, por enquanto a gente ainda não, não chegou no ferreiro, né, que faz armas de fogo, é, o ferreiro mágico, tem ali em New London Ruins, né, ali perto daquela passagem que vai pra Drake Valley, tem um, um ferreiro ali, ele faz arma mágica, e arma divina, né, que é o que eu vou precisar, arma divina, é assim como o Pyromancer, eu recomendo que você faça uma arma, é, pra qualquer char que você esteja usando, tá, você pega aí uma arma que você possa usar, e, e faça, pra, no meu caso, assim, que é, que eu, é, tô fazendo tipo um paladino, né, que eu tô upando fé, é, o scale da arma divina vai me ajudar, porque ela vai ficar forte por causa do, da fé, né, mas, é, a arma divina, ela tem uma outra função, que vai ter uma, uma parte que a gente vai daqui a pouco, que é catacumbis, e tem umas caveiras, né, e dessas caveiras tem uns, uns necromancer, necromancer, e esses necromancer, toda vez que você mata a caveira, ele ressuscita ela, né, basicamente isso, aquela luta infinita, se você mata a caveira com, é, uma arma divina, ele não consegue, né, então aí fica fácil, aí você consegue limpar o lugar, então, pelo menos uma vez, e aí o necromancer, ele funciona da seguinte maneira, você matou ele, ele não vai dar respawn, e aí, sem ter o necromancer no lugar, você consegue matar o, 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 as caveiras com arma normal mesmo, mas, pelo menos, a primeira vez que você passar, você tem que usar, uma arma divina para limpar, ou correr para cima do pyromancer, o que eu acho, bem mais complicado, e eu pulei em cima do cachorro ali, pulei no lugar errado, nossa, caí em cima do cachorro, tá bom, né, não, não era isso, bem isso que eu estava pretendendo, mas valeu, ó, vem o bichinho, e aqui é bem simples, é só ir na fogueira ali de, de, de deaths, eu mostrei, acho que no outro vídeo, né, é até bom você sentar nela, da, da Kindle, tal, que é uma fogueira que depois você pode dar teleporte para cá, e ela é boa para isso, né, você farma, tem, fica fácil também para você fazer a segunda entrada ali de, de Blind Town, né, que eu avisei no outro vídeo que eu não vou fazer por aqui, eu vou deixar para fazer ela depois, para pegar os itens que tem lá, né, e vamos lá, ó, chegou aqui, aqui, a primeira passada aqui, ela é mais chata, porque você tem que ir, esperar a bolinha cair, aí ó, caiu, aí ó, com uma bola de fogo, ela morre, tá, bem, bem fácil, bem simples, né, então, é só usar elemento fogo, que é o jeito mais fácil de matar elas, elas podem dropar Green, né, Titanite, é, que é o verde, né, ou o, o Large, que é o pedaço de Titanite, né, que serve para fazer a arma mais 6, mas, coisa assim, eu vou fazer uma arma mais 10, né, para, para o meu personagem aqui, ó, já dropou um item ali, tá vendo? É, o único problema é que aqui só dropa de 1 em 1, ou seja, o Green, tanto o Green quanto o Titanite, vai dropar de 1 em 1, aí ó, dropei um Green já, o Green, para você fazer a arma divina, tem que dropar 9, tá, você vai precisar de 9, aí é só vir aqui, sentar na fogueira, né, para restabelecer as magias, dar respawn dos bichos, e fazer o processo de novo, beleza? Eu ainda vou aproveitar, eu ainda não gastei a Souls do, do dragão, eu vou aproveitar, eu tenho que tornar-se humano, enfim, ó, vou dar um Kingdom aqui, né, para ficar com 10 Flask, que vai, bom, agora já matei o chefe, não vai ter mais invasão, né, mas, sabe como que é, às vezes pode acontecer alguma coisa aí, é, aumentar nível, e eu vou colocar tudo em fé, vamos ver, ó, level 20, aliás, 20 pontos de fé, eu preciso de 25 para entrar no Covent, que eu, que eu, que eu preciso, né, e se eu não me engano, 22 para usar a magia que eu ganhei no Covent, então, por enquanto, eu vou colocar 20 de fé, o que já vai me ajudar com, é, a arma divina, quando eu tiver a arma divina, ela, além, ela vai ter o scale da, de, de fé, né, assim como a Astora, né, se eu não me engano, cadê, ó, a Astora, aqui, ó, a Astora, ela tem scale em fé, né, então, ela, também seria, mas como eu não upei ela, ela precisa de, daqueles twinkle, né, melhor deixar para a arma divina mesmo, então, eu vou dar um corte aqui para farmar, quando eu tiver os 9 Titanite, eu volto, beleza? Fui! Bom, beleza, pessoal, voltamos aqui, né, já dei uma farmadinha lá no, nos Green Titanite, ó, peguei 9, pode ver que o próprio Green ali fala, né, arma mágica, divina e fogo, né, então, vamos lá, vamos conversar aqui com o André, vou entregar o braseiro também para ele, né, que a gente pegou lá em Deaths, braseiro grande, e você precisa ter uma arma que já esteja mais 5, tá, então, tá aqui, ó, é, arma mais 5, agora com o braseiro grande ali, né, o Large Amber, ele vai poder passar lá para mais 6, né, no caso aqui eu vou passar a Claymore, Claymore que eu vou upar para mais 10 depois, quando eu tiver o Titanite, é, pode fazer Hal, tá, a Hal, o que que ela faz? Ela tira, ela tira não, ela diminui, né, o Scale, tá vendo, ó, de Scale C, bônus concedido, né, Scale C, cai para D, só que aumenta bem mais a força da arma, tá, mas por enquanto não é interessante, e tem o... o Divino aqui, tá, apertei o botão errado, o Divino que vai passar, tá vendo, o... o Scale da... eu vou passar a Labarda, né, a Halbert, é porque é uma arma que é boa, tá, principalmente para você usar qualquer classe, porque ela tem poucos requisitos para você usar ela, mas se você for fazer uma arma, é, depois de virar mais 10, coisa assim, aí você faz contra a arma, mas para começo, eu recomendo a... a Halbert, tá, então eu vou passar ela aqui, ó, ela começa com o Scale C, né, você nunca fica C mesmo, não passa muita coisa, aí depois que você modifica, é só reforçar aqui, normal, né, cadê? Ó, tá aqui, ó, tá, e aí vai gastando os Titanite, vamos ver se vai dar, ou se vai faltar alguma coisa, ó, 4, ah, faltou 1, não tem problema, tá, vai ficar mais, mais, é, 4, mas já ajuda, porque eu tô com um tanto de fé até que bom, então já vai dar um Scale legal, né, ó, tá, então ela vai ter agora o dano 140 mais 8 de força, né, físico, e 172 mais 32 de dano mágico, que é por causa do... do dano divino, tá, se eu tiver se conseguir colocar ela mais 5, ficaria um pouquinho mais forte, depois eu vou, tá, tá faltando um green só, depois eu pego esse green que tá faltando e... e faço aqui, tá, pra não perder tempo, o importante é você ter uma arma divina, só pra matar as caveirinhas lá no... em catacombas, pra poder andar sossegado, ó, você aqui vem me seguindo, tchau, né, e ela é boa porque ela, por ser lança, né, você tem um alcance maior, e ela vai ser muito boa por uma boa parte do jogo agora, tá, mesmo que você seja mago, coisa assim, é, ela dá um dano até que razoável, ó, o dano divino, né, a Albert, ela realmente, ela fica muito boa, eu peguei essa dica uma vez no... no canal do Romar, quando eu comecei a jogar, né, foi um dos primeiros canais, assim, que eu vi, e é uma coisa que eu faço, todos os personagens que eu faço, eu faço uma Albert divina, que é muito bom, muito bom mesmo, e vamos descer, aí descendo aqui já vai ter um NPC novo aqui, né, por enquanto não vai ter nada a fazer com ele, só dá pra conversar, que é a Reia, opa, não é aqui, aqui, ó, opa, caí em cima do cara ali, foi mal, foi mal, cara, foi mal, ó, você conversa com ela, tá, mas meu amigo vai ter uma quest com ela, ela vai vender milagres, quando você completar a quest, ela, ela abre uma, uma lojinha de milagres, tá, vai ter um dos melhores milagres, que é a Ira dos Deuses, né, o Wrath of Gods, e é muito bom, e, vamos lá, né, vamos descer, pra catacumbos, aliás, não é pra cá, né, é pra cá agora, então vamos lá, aqui tá o bichinho dormindo, né, daqui a pouco ele aparece, quando a gente tocar o sino lá daqui, o lag, ele aparece, e vamos lá, essas caveiras aqui, dá pra matar com arma normal, essas aqui, você não precisa, é, da arma divina, tá, mas, aproveitando, né, já que tem, vamos lá, duas pancadas em duas mãos, tá vendo, elas são meio fortinhas, o problema é uma grandona que tem ali no, no cano, dá pra você aproveitar e fazer uma limpa aqui no, no cemitério, né, vamos aproveitar aqui, já vamos, dar uma castigada aqui, ele já vai pegando alguns itens, mas, se bem que não tem nenhum item que você vai usar agora, né, e, era mais item pra começo de jogo, mas não custa, ó, um escudo, escudo leve, geralmente mago, costuma pegar esse escudo, ó, toma, cuidado que elas dão um blood, né, elas dão, é, bleeding, né, cuidado pra não tomar muita pancada aí, usar o flask, e o bom desse chefe que a gente vai derrotar agora, é que, ele vai dar um item, que vai poder a gente dar 3 kindles na fogueira, né, ou seja, a gente vai poder colocar uma fogueira, pra dar respaldo de 20 flasks, o que vai facilitar muito pra gente, principalmente, em áreas mais à frente, que vão ser um pouquinho mais complicadas, é, já vai ajudar, agora aqui, toma cuidado, aqui vai vir uma grandona ali, ó, opa, afasta, mata as pequenas primeiro, aí, aí, toma, morreu, e aqui tem uma das espadas mais, opa, peguei uma cintarra, valeu, tem uma das espadas mais legais, que é a Zoe Render, ela, assim, o problema é que ela é lenta, mas ela é muito bonita, muito bonita, mesmo, pena que ela é lenta, aqui vai ter um item, meio inútil, ou quase, né, que é o binóculo, que você podia escolher como gif lá no começo do jogo, ou seja, dá pra pegar ele logo no começo aqui, que dá pra você vir, né, meio suicida, você pula aqui, vai catando item, vai catando as coisas, já tem tudo, ficou faltando, ah, falta uma lança, peraí, tem uma lança que dá pra pegar também, ah, deixa eu dar uma olhada aqui, aí eu vou fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar tão grande, eu vou chegar na primeira bonfire ali do, opa, levantou, do, de catacumbis, e aí eu, depois eu continuo, pra gente explorar catacumbis de jeito nenhum, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o chefe, de maneira mais rápida, tem dois jeitos de ser catacumbi, de jeito rápido, e o jeito mais demorado que você vai explorando, tem vários itens de catacumbis pra pegar, tem muita coisa, mas eu vou fazer o seguinte, aí ó, a lança alada, né, o winged spear, é, mas eu vou fazer em duas partes, tá, uma seguida da outra, não vou, não vai ser que nem death, senão que eu vou demorar pra ir lá depois, porque, é complicadinho, é complicadinho, demora, e aí esse vídeo vai ficar com mais de uma hora, e vai complicar o negócio, agora aqui, aqui que vai ser o negócio, porque aqui no começo, você vai ter umas caveiras que explode, tá, e uma que vai tentar te barrar ali, passa correndo, passa correndo, não tá nem aí, vambora, tá, agora aqui vai ter os necromancers, ou seja, as caveiras daqui, se você não tiver com, com a arma divina, é, vai ser complicado, porque tem um necromancer aqui perto, que é onde a gente vai abrir a bonfire, como que você tem certeza que a caveira morreu, você viu que vem sem de soul ali, né, quando eu mato a caveira, então quando vem a soul, é porque ela morreu, tá, é porque ela realmente morreu, o necromancer não vai reviver ela, se não vier o semzinho de soul, é porque o necromancer vai reviver ela, tem algum necromancer na área, tá, então o jeito de saber, é esse, eu vou matar essas duas aqui, pra garantir, tá, o bom de, pra enfrentar necromancer, é você tá com o, o escudo do dragão, porque eles usam, bola de fogo, então vai com o escudo do dragão, deixa eu até, já usar o flasco aqui, né, porque é meio chatinho, aí você tem que chegar aqui nele, tem chance de ele dropar, uma lanterna aí, que é muito útil, se ele não dropar, não tem problema, tem outro lugar pra pegar, é, não dropou nada, o bom que ele não vai dar respawn, tá, e aqui a gente abre catacumbus, é só chegar aqui, puxar a alavanca, né, vou aproveitar, vou sentar na fogueira aqui, pra, marcar o lugar, vou sentar e dar um kindle, né, eu gosto de dar kindle nessa fogueira, porque, é, fica mais fácil de explorar, tem uma outra fogueira aqui em catacumbus, que geralmente o pessoal não usa, que ela é meio escondida, né, e é lá pro meio, e também não dá pra dar até a porte nela, então, geralmente o pessoal não usa ela, mas, se der, eu mostro, se não der, a gente vê o que faz depois, ó, uma aqui, agora não precisaria mais arma divina, porque eu matei já o necromancer, né, agora aqui na frente precisa, aqui na frente precisa, porque, vai ter um necromancer que ele vai estar lá do outro lado, com sem vergonha, até se você tiver magia, você pode mirar nele lá, e já matar ele daqui mesmo, ah, vai duas com uma mão só, vou com uma mão só mesmo, tá, ó, umas duas caveirinhas ali, ó, e aí o safado fica de longe lá, tacando bola de fogo, né, aí, matei as duas, cuidado com o target, pra não te enganar, às vezes, agora eu vou tentar matar esse necromancer aqui, o primeiro, ó, e sai correndo, filho, sai, aí, matei ele, beleza, o necromancer tá morto, como eu já disse, toma cuidado com as caveiras, pra ela me dar, ela me dar parry também, olha que safado, quer dar parry? quer dar parry? dá parry na sua mãe, aquela seca, olha, tá viva ainda, toma, beleza, então, matamos aqui, e vamos dar a volta, tem um anel escondido aqui, nossa, tem muita coisa aqui em catacumbis, pra eu pegar, só que, é complicado, porque, ó, onde você vai passando, tem caveira levantando, né, onde você passa, é caveira levantando, é, e a gente não tem escudo contra bleeding, então, fica complicado, aqui, ainda por enquanto, ó, como eu já matei aqui, necromancer, aqui tá mais suave, um pouco, agora chega ali na frente, já vai ter outro necromancer, outra área de necromancer, aí, cada área tem um, por isso que tem que ir devagarzinho, matando, volta, mata, volta, é assim mesmo, catacumbis é um lugar que você não pode ter pressa, se eu tiver pressa, já era, ó, matei aqui também, opa, toma minha filha, ó, tem um itemzinho aqui, deve ser soul, é, soulzinho, tá bom, aqui tem bastante lagartinho também, ó, o escudinho vermelho deles, parece pra bosta nenhuma, mas, pegou, né, agora aqui, a ponte tá virada, tá vendo, aí eles estão lá do outro lado, aí você tem que vir por aqui, cuidar que tem uma armadilha aqui, cuidar com as caveiras que explode, tá, aí, o ruim que, ai meu Deus, a caveira que explode na minha frente, eu não vi, ó, e ela tem a intenção justamente, de te empurrar na armadilha, né, justamente, é essa a intenção dela, aí, deixa eu matar aqui, essas daqui, elas voltam por causa do necromancer que tá ali na frente, né, mas, ó, indo com calma, ô, armadilha, a armadilha é assim, ela não arranca muito, se você tiver calma, e se você for jogado, em cima dela, ela tem a tendência de dar um bom dano, quanto mais força, mais rápido você passar por ela, mais a tendência de, maior é o dano que você toma, passou, beleza, aí você chega aqui, vai ter a alavanca, vamos virar a alavanca também, tem um outro lugar que a gente dá a volta e cai aqui, a gente acaba caindo nessa parte aqui, aí a gente vai vir por cima, ó, ali tá o, 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 o Patchers, que é um NPC, filha da mãe, mas pra quem vai fazer clérigo, coisa assim, é, ele é importante, tá, ele vende coisas pra clérigo, coisa assim, só que é o seguinte, quando você conversar com ele, seja agora aqui em catacumbos, ou numa outra área que ele aparece, ele vai te perguntar se você é um clérigo, é, responda que não, porque se você responder que sim, ele tem raiva de clérigos, aí ele vai querer te matar, aí fica o inferno, ó, vai vir só de longe, filha da mãe, eu vou nele, e agora, o que que você faz? Pronto, tá, dá sempre preferência de eliminar o, o Necromancer primeiro, ó, abriu minha guarda, se estourar o Blood, eu tô ferrado, aí matei, se estourasse o Blood ali, eu tava ferrado, vamos ver aqui, é aqui que tem que ir? é, é por aqui, dá uma olhadinha aqui no cantinho, ah tá, aqui é pra cair, se você cair num, num lugar ali embaixo, ó, só que, é cheio de armadilha, só que é cheio de tatuzinho ali, tá vendo? Tatuzinho? não vou conseguir matar nenhum, é, tá, e, é mais pra, sei lá, armadilha, né, é mais pra você se ferrar, não tem, não tá lógico, vinho de bobeira, mas tá mostrado aí, né, aí tem o tatuzinho ali, quiser matar, mata, não quiser, não mata, esse tatuzinho no começo é bom matar, mas, depois mais pra frente tem um PC que vende, as coisas que eles dropam, né, acho que é aqui, cai aqui, ah, voltei, tá vendo, ó, então eu dei a volta lá, e cheguei aqui, tá, então, era isso que eu tinha que fazer, era esse o lugar, agora ali o necromôncio já está morto, não vou falar pra voltar lá na bonfire, que a gente vai justamente chegar numa outra bonfire que tem ali na frente, então vamos lá, eu não vou pegar todos os itens agora, até porque a maioria que tem aqui, eu nem vou poder usar agora, né, mas alguns eu vou pegar, ó, a cabeirinha vai levantar, então, já mata, deixa passar não, deixa vir pelas costas não, que complica, ó, tem um item aqui, alma, beleza, e vão descendo, tem um ferreiro aqui, o ferreiro de fogo, aqui embaixo também, catacumbis, mas eu não vou nele agora também, porque eu não vou fazer arma de fogo, tão já, então, deixa ele quietinho, a gente abre, faz tudo certinho, agora aqui precisa chegar num lugar ali, pra puxar, puxar a alavanca, aí, véi, pra puxar a alavanca, e fazer a portinha abrir, vou nem pegar as coisas, porque eu já peguei tudo que tinha que pegar desses bichos, ó, chega aqui, e abre, beleza, então, já tá, praticamente, tá aberto, metade de catacumbis já tá aberto, tá, aí, daqui pra baixo, eu não vou descer mais, tá, daqui pra baixo, eu vou voltar lá na, eu vou abrir a outra fogueira que tem ali, e, daí eu vou mostrar pra vocês onde tá a fogueira, tem uma arma aqui também que dá pra pegar, que é a, a foice, pra quem tá fazendo build de destreza, ela é muito boa, deixa eu ver o que eu falo aqui, é, tem que, tá vendo, tem que vir pra cá, tá vendo, o cara virou a, a ponte pra mim, só que essa, justamente essa sacanagem do Petters, tá, aí a gente pode ficar puto com ele, mas ele é um NPC, razoavelmente bom, então, assim, não fique tão puto com ele, né, tá aqui o Petters, converso com ele, ó, tá, beleza, não sei o que, aí ele vai perguntar se você é um clérigo, responda que não, ó, por causa das bugigangas, assim, eu vim, vim saquear, cara, eu vim pegar ele, tá, e ele tá na frente da alavanca, então ele já virou a alavanca pra mim, é, é meio complicado, mas é isso aí, e aqui, tem uma fogueira, uma bonfire, acho que eu vou até sentar nela, que vai que dá errado ali, né, vai que dá errado o que eu quero fazer, né, então, que é o seguinte, ele virou a, a ponte, certo, aí, ele vai, você pensa assim, vou lá, né, vou atravessar, vou até gastar já um ponto aqui, pra amenizar o dano, você pensa, eu vou passar a ponte, né, só que na hora que você estiver passando, ele vai desvirar ela, né, então, o que que você faz, você vai, um pouco, né, vai um pouquinho ali, a hora que você escutar que ele tá mexendo lá, ó, vem até aqui mais ou menos, e volta, vamos ver se ele vai, virar, aí ó, safadinho, aí você chega lá, ele vai, ele vai, falar que foi sem querer, que ele desbarrou na, na, na alavanca, não sei o que, e ele vai perguntar se você perdoa ele, e aí você põe que sim, tá, pra ele, senão ele vai, né, ficar chateado, não sei o que, então, aí você põe, sim, ó, ó, me deu uma humanidade, beleza, ok, então, depois ele vai aparecer num outro lugar, tá, ele vai aparecer num outro lugar, que aí quando a gente enfrentar o chefe daquele lugar, ele vai lá pra Firelink, e vai vender alguns itens pra gente, então, basicamente era isso, tinha que fazer com o Patches, tá, se você não vier aqui, se você for pra outro, outro lugar lá, você, vai encontrar ele lá no, no Coisa Normal, só que, né, só que não vai ter esse diálogo, aqui ó, pulando ali naquela entradinha, vai ter a foice, tá, só dá uma rolada pra cá, e aí você vem pra cá, né, pega a foice, é uma ótima arma de destreza, tá vendo, ó, é onde a gente foi lá pra virar a alavanca, e a gente já vai sair aqui num outro, outro lugarzinho, ó, vai cair e tal, já cai aqui, beleza, chegamos até aqui, agora aqui a gente vai aproveitar, e vai pegar uma arma especial, e entrar num Covent, e pegar um Milagre, tudo ao mesmo tempo, só tem que tomar cuidado, porque tá vendo o gigantão lá no fundo, né, então tem que tomar cuidado com isso, a gente vai ter que dar um, um olézinho, ó, vamos lá, tá quieto, aí, beleza, vem aqui no fundo, pega o item, tá, esse item é o item da Covent, depois eu vou explicar um pouco desse Covent, opa, aí beleza, passou, aí você vem aqui nesse sarcófago, e entra, tá, tem que ser rápido, e fica aí, a hora que você sair, ele vai tá aí também, então toma cuidado, e esse aqui é o Covent de um dos, Grave, de um dos Lords, né, que é o Grave Lord Nito, né, ao você entrar no Covent dele, você ganha a espada dele, e o Milagre, que é as lâminas lá que ele solta, é um Milagre que ele solta, se você upar o Covent, você ganha, a versão desse Milagre é um pouco mais forte também, né, vamos ver se você, aí, beleza, tava com medo que não fosse chamado, porque vai, o bicho já tava chegando, tá, só tem que tomar cuidado, que é a hora que voltar, o bichão tá aí esperando, ó, vai fechar o, o caixão, né, deve dar uma agonia isso, né, fecha tudo, fica ali, né, quem tem caustrofobia, GG, né, e aí, bem simples, eu não vou upar esse Covent, porque eu não vou ficar nele, apesar dele dar Milagre, né, eu não vou ficar nele, mas, é um Covent que serve até pra começo de jogo, se você quiser se aventurar, tentar vir aqui no começo do jogo, é só você ir pegar aquele item no final do corredor, e entrar no caixão, que é tranquilo, tá, tem modos aí de, desde lá de cima, já pular direto pra cá, que facilita, só que, porque a arma dele ajuda bastante, né, é uma arma de chefe, então, ela ajuda bastante, agora eu só tenho que achar, tá aqui o caixãozão, não, mito ali, e tá aqui, ó, rezar para o senhor do sarcófago, ok, fazer pacto, vamos fazer o pacto, vou abandonar o outro, porque eu não tô, o outro lá, o Way of White, não serve pra quase nada, e você ganha aí a espada do Lorde do Abismo, né, e o milagre espadas dançante, né, Dancer Blades, acho que deve ser o seu nome, beleza, e aí aqueles olhinhos que a gente pegou, você pode oferecer para upar o Covent, mas só compensa se você tiver uns 30, ainda, porque aí você já upa direto, o Covent, para um level mais alto, tá, deixa eu mostrar a arma aqui, cadê, deve estar para cima, cadê, aqui, ah, eu não posso nem usar ainda, ela pede 24 de força, e 13 de destreza, só que ela já começa ali, com 265 de dano, né, mais uns bônus que ela vai dar, tal, tem chance de dar envenenamento, né, então, é uma arma muito boa, para começo de jogo, só que depois, chega em uma certa parte, que os, os mônus são praticamente imune, ao ataque de ela, porque ela é meio dark, né, então, aí não compensa tanto, aí já compensa ter uma arma melhor, e ela upa, justamente com uma pedra, que você, tem que matar esses demônios, né, esses, é, bichos aí, que, que tá ali na porta, tem alguns espalhados, e eles não dão respaldo, ou seja, você tem que escolher bem a arma de chefe, que você vai querer upar, e aí você upa, com essas pedrinhas, tá, vamos precisar de umas 9, 10 também, beleza, é isso aí, pegamos, os dois negocinhos, para pegar, agora daqui, tem mais uma parte, para descer, tá, aí tem o ferreiro, tem um monte de coisa, como eu não vou fazer, eu já vou cortar caminho, para o chefe, tá, eu já vou fazer metade, do corte de caminho, que eu devia ter feito já, ó, voltei, tranquilo, ó, o bichão aí, aí, não, aqui eu estou indo para o fundo, eu tenho que ir para o outro lado, sai meu filho, tá, aí eu terei que descer por aqui, ó, tá, e ir descendo, nossa, o bicho está tocando raiva em mim, deixa eu sair fora, entendeu, teria que ir por ali, nossa senhora, o bicho está nervoso, está nervoso, tá, mas, eu vou descer direto para o chefe, porque agora, não tem mais nada o que fazer aqui mesmo, ó, você vem aqui, tem as caverinhas que explodem, deixa a bicha explodir ali primeiro, aí, fica mais tranquilo, né, e aqui, a vantagem de você pular, por aqui por cima, ao invés de descer o caminho normal, é que vai ter um sinal de Summon aqui, para você pegar, né, para você chamar, que é um NPC, que é o Paladino Leroy, esse Paladino, se você chamar ele aqui agora, mais à frente no jogo, você vai enfrentar ele, tá, ele vai te invadir igual o Kirk invadiu, e, e aí, quando você derrotar ele, derrotando um outro chefe, que vai estar na área, que ele vai te invadir, você vai conseguir a armadura dele, tá, então, é uma das vantagens, agora toma cuidado aqui na hora de cair, eu vou tentar cair, para pegar aquele item ali, vai ter umas caveirinhas rodinhas, essa caveirinha arranca muito o HP, então toma muito cuidado com isso, e, vamos lá, tentar cair aqui, bem na pontinha, ó, o Leroy já foi, o Leroy está lá matando, ó, peguei o set do Clary, né, o bom de chamar o Leroy é isso, você chama ele, e deixa ele matando os bichos aí, e agora vamos correr para o chefe, vem Leroy, vem, 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 meu filho, vem, 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 corre, 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 que não dá para dar bobeira não, tá aqui já, a neblina do chefe, né, se você quiser deixar, tem gente que farma, fazendo isso, vai lá, chama o Leroy, deixa ele matando, as caveirinhas, passou também, deixa ele matando as caveirinhas, para ir ganhando bastante sol, tá, eu não vou fazer isso, eu vou direto enfrentar o chefe, se ele só chegar perto, senão, né, vai que ele não pula junto, e vamos lá, esse chefe aqui é bem fácil, tá, tem muita gente que fala que ele não é nem para ser considerado chefe, mas ele é bem facinho, e ele pode render dois, ele pode render dois itens, tá, ele vai render dois itens, um é o item para você, dar kindle na fogueira até mais 20, até ficar com 20 flasks, ou seja, se eu dar três kindles na fogueira, e o outro, ele vai dar uma das máscaras, tá vendo essas máscaras que estão grudadas nele, ele dá uma dessas máscaras, cada uma tem um efeito, tá, aí dependendo da build que você estiver fazendo, cada uma pode ser útil ou não para você, vamos travar nele, ó, ele faz clone, mas tenta travar nele, e não tomar direto essa pancada aí que eu tomei, né, acabei de falar, tenta não tomar a pancada e eu tomo, né, mas tudo bem, vamos lá, mata os clones, mata o que tiver, o Leroy geralmente vai dando cabo aí dos bichos, aí meu filho, acerta, esse é o ruim da, da Labarde, como ela só taca reto, é, aí fica complicado, né, ó, mas já era o chefe, o chefe é muito facinho, ó, ritual of ascendimento, do ritual do ascendimento, é o hit of kingdom, né, aí da humanidade, assim, de retorno e tal, e vamos pegar aqui, ó, pegar a máscara do pai, pra mim não vai ser tão boa, tá, porque ela aumenta, o, tanto do equipeload que você pode carregar, né, o peso que você pode carregar, mas, pode dropar a máscara da mãe, né, que, ela dá o efeito do, o glass shield lá, não, olha isso, a máscara da mãe, acho que aumenta HP e estamina, se eu não me engano, e a máscara do, filho, que recupera estamina, é alguma coisa assim, ou é o contrário, tá, eu não vou lembrar, mas, o, se você não pegou aqui, vai ter uma área que vai ter mais desse bicho, assim, vários, né, e, eu depois também tenho o, Patchers, que ele vai vender as máscaras, né, e mais alguns itens, beleza, então, não precisa ficar preocupado, que dá para conseguir as outras máscaras também, vou usar um ossinho aqui, para voltar para bonfire, e é isso aí, vamos lá, já deu para, dar uma boa, dar uma boa limpada aqui em catacombas, então, é isso aí, pessoal, tá, não esquece de deixar o seu gostei, se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou, essa foi a primeira parte de catacombas, né, depois a gente faz a, pegando os outros itens, eu pensei que ia ter que dividir em duas fases, para chegar no chefe, mas não, eu já fiz o chefe, aí a gente vai continuar o jogo, vamos para Blind Town depois, e, né, é isso, se você quiser deixar o seu gostei, se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou, adicionar os favoritos, para ajudar na divulgação, né, comenta aí o que você achou, o que você faz a diferença, se você sabia, se você não sabia, se você acha que eu fiz alguma coisa de errado também, né, às vezes, pode ser que eu errei também, não sei, e é isso aí, tá, até o próximo vídeo, valeu, e falou!